Se um dia alguém mandou ser o que sou E o que gostar não sei que sou e vou mudar Isso é aquilo que eu sempre quis E se acaso você disse sonha um dia E ser feliz nesse parra sério Pra quem chorar suado na água Se afogando em agonia Se conta tempestade o copo na água Dança o short da alegria Música Se um dia alguém mandou ser o que sou E o que gostar não sei que sou e vou mudar Isso é aquilo que eu sempre quis E se acaso você disse que sonha um dia E ser feliz nesse parra sério Pra quem chorar suado na água Se afogando em agonia Enquanto a tempestade o copo na água Dança o short da alegria Música 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 Música